Vamos agora a boas notícias, Pedro Canário, Conceição da Barra e Vila Pavão recebem a visita do governador do estado durante este final de semana Ordens de serviços e entregas de obras estiveram dentro da programação, confira Dando sequência a uma série de visitas pelo estado o governador esteve em Pedro Canário para a entrega da 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar Pedro Canário estava carente de uma estrutura boa há bastante tempo A sede da 3ª Companhia não é uma sede só para a polícia de Pedro Canário Mas Pedro Canário está em uma região de divisa onde o contato é muito frequente com a PM da Bahia tanto para ações de integração, ações de repressão, captura e isso é muito importante para nós Pedro Canário tem uma estrutura hoje que serve para atender tanto os policiais como a comunidade que vem para cá para ser, às vezes demandar alguma situação de ocorrência policial, coisa parecida E uma estrutura decente, uma estrutura digna é o mínimo que a gente pode dar para o policial e para o cidadão Além do novo prédio da companhia, Casa Grande entregou vans para serem utilizadas na saúde e anunciou novos investimentos no município Inaugurando aqui a companhia da polícia E aqui também são mais de 30 milhões de reais de investimento Drenagem e pavimentação de rua Aqui entrega de carros para a região aqui toda De vans para a saúde Trabalho relacionado aqui à educação Educação para nós é fundamental Educação, cultura, formação profissional é fundamental para o nosso desenvolvimento Em Conceição da Barra, mais investimentos A cidade, que é um dos principais litorais do estado E um dos destinos mais procurados por turistas durante o verão Vai receber obras de revitalização E agora em Conceição da Barra, onde nós vamos fazer aqui O repasso de recursos para urbanizar, para drenar, pavimentar e calçar Avenida Pai Janco, Avenida Grande aqui De Conceição da Barra Vamos repassar recursos para a ponte, vamos repassar recursos para a área de saúde E vamos passar recursos para a área de educação Nós estamos fazendo investimentos importantes E também na área do esporte Mas nós estamos fazendo investimentos importantíssimos em todas as áreas Eu destaco sempre a área da infraestrutura e da educação Da cultura, da qualificação profissional Porque a infraestrutura, seja esportiva, seja de infraestrutura urbana Ajuda a desenvolver, a dar dinamismo à economia do município Mas a área da educação, ela ajuda a distribuir a riqueza A educação ajuda a gente a fazer com que todos tenham oportunidade É por isso que a gente está fazendo tanto investimento na área da educação Em cada município que a gente vai Em todas as áreas de investimento, mas especialmente na área da educação E a gente está fortemente comprometido com o desenvolvimento econômico Mas com a distribuição de renda Então com o desenvolvimento econômico do Estado Que cresce mais do que o Brasil E com a educação para a gente poder gerar oportunidade para todos os capixabas Já na micro região noroeste Cerca de 20 milhões de reais para investimentos na saúde, educação e infraestrutura De fato são excelentes notícias, né? Mais investimento Aqui a gente está aqui